Abertura E eu para me desviar da poça Mas é visível que estou completamente Encharcado até o osso Para me desviar da poça Saia às vezes de meio da área técnica E com razão o árbitro chamava-me a atenção Faz parte do trabalho também Se esperava Porque a ideia que eu tenho E é uma ideia de alguém que acaba o jogo ainda à quente Sem ter a possibilidade de ver o vídeo E de puxar para a frente e para trás É de que os lances de real perigo Que o Tondela conseguiu construir Foram todos através de lances de bola parada E aí Volto a dizer também o rigor que tivemos Porque foram vários Foram lançamentos de atrás Foram cantos, foram livros de atrás Foram muitos, muitos lances Em que tivemos de apelar ao nosso rigor E à concentração máxima Nesse tipo de bolas Nas bolas paradas Tirando as bolas paradas Não me recordo muito honestamente Precisarei de ver novamente as imagens De uma bola que pudesse ser Uma situação clara de bolo O Tondela indica Nessa jogada Como é que observou esse lance Sobre o Lucas Sousa Não me recordo do lance Se queira A primeira parte do lance O nosso português de finalidade Sobre o Lucas Sousa O Lucas Sousa Confesso Perdoem-me a minha Deve ter visto Mas não me recordo neste momento Confesso Não me lembro do lance Não me lembro do lance Eu acho que se pesarmos O número de situações Claras de golo Se ponderarmos E se ponderarmos O facto de que a justiça De um resultado Tem a ver com a construção De situações claras De finalização Que uma e outra equipa conseguem Se formos E acredito eu Que se formos ver Esse número Eu acho que o Passos Teve mais situações De golo Claras Do que o Tondela O Tondela Volto a dizer Criou-nos dificuldades À custa de muitos Lances De bola parada De cantos Livros laterais Lançamentos De lateral Criou dificuldade E apelou aos nossos jogadores Um rigor E uma concentração máxima Isso Um pouco com injustiça Por aquilo que foi o jogo Por aquilo que a minha equipa fez Penso que fez Uns 25 minutos Uma entrada fantástica Onde criou Várias oportunidades Onde Sabíamos que ia ser difícil Num terreno difícil A equipa adaptou-se bem Primeira vez que o Passos Vai à baliza Faz golo Num golo Deixa algumas dúvidas Mas conseguimos reagir A segunda parte Fomos outra vez À procura No resultado Tentámos De várias maneiras E depois Acabámos por fazer Um golo em contra-ataque Onde já estávamos reduzido Menos um jogador Mas pelo aquilo que fizemos Pelo aquilo que criámos Também realçar Aqui que penso Que neste momento O Marafone É dos melhores guardados portugueses Pelo aquilo que defende Pelo aquilo que mete a equipa A jogar em termos De transições rápidas Porque gira muito À volta dele A equipa trabalhou A nossa Conseguiu Encostar muitas vezes O Passos Ferreira Mas o futebol Tem estas injustiças E a minha equipa Tem que continuar a trabalhar Temos que olhar para cima Saber qual é o nosso destino Aquilo que nós queremos No dia a dia E já no domingo Dar uma grande resposta Contra a Académica Porque aquilo que fez Contra o Rio Avo E aquilo que fez hoje Acho que hoje É uma injustiça Pelaquilo que criámos Pelaquilo que fizemos É uma injustiça tremenda A equipa tem ganho Todos os dias Porque ela tem crescido Dia para dia Os jogadores estão com vontade Estão a assimilar bem As nossas ideias E hoje foi prova disso Sabíamos que Iamos encontrar Um adversário difícil Que se defende bem Que saiba em transições Mas nós conseguimos Entrar nos primeiros 30 minutos Com muitas oportunidades Onde o Marafona Conseguiu salvá-las Há um penalti Penso eu claríssimo A nosso favor Sobre o Lucas Que também podia mudar Um pouco as coisas E aqui também A quantidade de faltas Que o Passos Ferreira fez Foi 28 faltas que fez Lobou apenas um amarelo Durante o jogo todo O Marafona Geriu o jogo Como quis Em termos De reposição de bola No pontapé de baliza Mas tenho que dar os parabéns Pela atitude que tiveram Dos meus jogadores Pelaquilo que se entregaram E só me dá Só posso estar satisfeito Pelo comportamento Ao longo destas 4 semanas Que estamos com eles E acreditar que no domingo Vamos dar uma grande resposta O time considera Que este pode ter sido dado Hoje aqui em Passos De atrás Em termos de amigos Depois da candidatura Alcançada em um pouco Não Os jogadores sabem aquilo Que têm feito E que têm que fazer E pelo que fizeram hoje Acho que vocês Toda a gente viu Aquilo que fizemos Quem esteve aqui no estado Existiu Um tondelo ofensivo Um tondelo onde queria Assumir logo o jogo Onde teve sempre A responsabilidade do jogo Criou muitas oportunidades Teve 13 cantos A nosso favor Criou muitas situações De golo E nas transições Que o Passos Ferreira é forte Conseguiu fazer um golo Não abalou muito A nossa equipa Porque a nossa equipa Reagiu Não tivemos logo A reação imediata Após o primeiro golo Mas a segunda parte É completamente nossa Onde empurramos a equipa E depois mexemos Para dar mais intensidade Ao jogo E acabamos por receber Um golo Quando o Tinoco Se aleja Depois há um lançamento E penso também Há uma falta Sobre o outro Fica ali a dúvida Mas acho que o nosso comportamento Ao longo dos 90 minutos Como fizemos Com um dia a menos Do Passos Ferreira Com mais um dia de chuva Apesar do terreno Acho que o comportamento Em termos físicos Táticos E aquilo que circulamos Circulamos Não tanto a bola Mas se calhar Podíamos ter feito mais Podíamos ter feito um jogo melhor Se tivéssemos o campo Com melhores condições Mas acho que a equipa Vai estar preparada Para domingo Dar uma boa resposta Para domingo